A Rotam abordou após acompanhamento tático que se estendeu por diversas ruas das cidades de Barracão e Dionísio Cerqueira um Fiat Uno conduzido por um homem. Ele perdeu o controle do veículo, saindo da pista e batendo em seguida. Em busca pessoal, nenhum ilícito foi encontrado. Porém, em busca veicular foram localizados cerca de 27 caixas de vinho, totalizando 137 garrafas oriundas da Argentina, sem os devidos desembaraços aduaneiros, configurando assim o crime de descaminho. O homem e o veículo carregado foram encaminhados para o destacamento de Barracão, para a confecção do boletim de ocorrência e, posteriormente, encaminhamento para a Receita Federal de Dionísio Cerqueira, os produtos, que deverão ser reencaminhados para os procedimentos cabíveis, conforme a orientação da Polícia Federal.